Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã que acompanha a Palavra de Deus Meditada. Hoje, nessa terça-feira da Semana Santa, nós somos convidados a refletirmos o que nos diz Isaías na leitura. A leitura é de Isaías 49, 1 a 6. E ela nos diz assim, Ilhas, escutem, prestem atenção, povos distantes, eu ainda estava no ventre materno e Javé me chamou. Eu ainda estava nas entranhas de minha mãe e ele pronunciou o meu nome. Ele fez da minha língua uma espada afiada e me escondeu com a sombra de sua mão. Ele me transformou numa seta pontiaguda e me guardou na sua caixa de flechas. Ele me disse, Você é meu servo, Israel, e eu me orgulho de você. Eu então respondi, Cansei-me inutilmente, gastei minhas forças à tua em nada. Enquanto isso, quem me defendia os meus direitos era Javé. O meu pagamento está nas mãos de Deus. Agora fala, Javé, que Deus o ventre me formou para ser o seu servo, para eu lhe trazer de volta a Jacó e reunir Israel para ele. Serei glorificada aos olhos de Javé. Deus é minha força. Ele diz, É muito pouco você tornar-se o meu servo, só para reerguer as tribos de Jacó, só para trazer de volta os sobreviventes de Israel. Faço de você uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho maravilhoso de Isaías nos coloca em primeiro lugar, mostrando Jesus. Jesus quer realmente o escolhido. Jesus quer o Filho de Deus e escolhido para ser justamente aquilo que diz o finalzinho do trecho. Eu escolhi de você para ser luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Essa é a missão de Jesus. Luz. Tanto que no Evangelho de São João, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Isaías, em primeiro lugar, está falando de Jesus. Está nos colocando que é Ele o ponto da nossa salvação. Estamos agora na Semana Santa. Semana tão intensa que a gente vive para viver junto com Jesus a sua paixão, a sua entrega. É um momento muito especial para nós, meu irmão e minha irmã. É o momento de nós realmente vermos quem é a luz que seguimos. Quem é o Deus que nós realmente queremos que ilumine a minha vida. E a beleza desse texto também é colocado para cada um de nós. Olha só, eu te escolhi ainda quando estava no ventre materno. Essa certeza imensa que nós temos de que cada um de nós foi escolhido ainda no ventre de nossa mãe. Antes que a gente soubesse, talvez até antes de nossa mãe saber que nós estávamos ali, Deus já sabia. Deus já tinha nos escolhido. Deus já tinha um plano sobre cada um de nós. Ele chamou, diz Isaías, nas entranhas de minha mãe. Ali no ventre, que beleza imensa, que carinho, meu irmão e minha irmã. Nós sabermos que Deus nos ama desde sempre. Sem merecermos nada. Sem fazermos nada em troca. O amor de Deus é gratuito. Ele é único para nós. Somos amadas desde lá. Que esse sentimento nessa Semana Santa possa nos acompanhar. Sabermos que somos amados por Deus. Ele nos chama antes mesmo de qualquer pessoa souber da nossa existência. E ele vai colocando para nós também uma missão. A missão de Jesus era justamente ser uma língua de espada fiada. Por quê? Para poder dizer às nações, aos povos, ao mundo inteiro, o que não vai bem. O que não está certo. Deus vem para nós como ser humano, para caminhar junto com nós e nos mostrar o caminho. Então, essa língua fiada é justamente para que Jesus pudesse realmente mostrar qual era o caminho. Ele, sendo luz, deve dizer aos homens quais são os caminhos certos e quais não são. A nós, agora, também somos chamados a sermos assim. Quantas vezes nós precisamos também dar testemunho da verdade. Diante das pessoas, diante do nosso trabalho, diante de alguém que às vezes não vive bem o Evangelho. Então, nós somos escolhidos desde o ventre materno, assim como Jesus foi. E nós temos também a mesma missão de Jesus, de sermos esta língua afiada. Não para falar mal. Tem gente que tem a língua afiada para falar mal. Falar mal dos outros, do vizinho. Parece que cuida mais da vida alheia do que da sua. Não, não é isso que Jesus nos pede. Isaías nos diz que é o momento da gente realmente viver como bons cristãos. Viver como cristão que foi chamado desde o ventre materno. Viver como cristão que ama aquilo que faz, mas que ama especialmente Jesus. E segue a mesma missão que Jesus ganhou. E Deus diz, você é meu servo. Eu me orgulho de você. Que bênção para nós sabermos que somos os servos de Deus. Servo é aquele que ajuda. Aquele que serve. Jesus, já na quinta-feira santa que a gente logo vai viver, vai fazer esse gesto de ser o servidor. Vai fazer o gesto de lavar os pés e diz, eu, senhor e mestre, me fiz servo. Isso já é pré-anunciado por Isaías. Jesus é o servo, servo sofredor, que vai sofrer por nós. Nós, escolhidos desde o ventre materno, somos chamados também a sermos servos. Servos de Deus. E aqui diz uma frase interessante, né? Que lindo, quando chegarmos a uma maturidade em dizer, quem realmente me defende é Javé. Quem realmente me defende é o Deus de Israel. Quem realmente me defende é aquele que me conhece desde as entranhas da minha mãe. É ali que é a beleza da nossa fé. Quando descobrimos que esse Deus, que nos chamou e nos ama, desde que nós não éramos nem nascidos, desde a nossa concepção, também é aquele que nos defende. E depois ele também vai fazer de nós luz. Luz para quem caminha conosco. Luz para as nações. Luz para quem precisa de uma palavra amiga, de um caminho. Pedimos então, nesse dia, que o Senhor nos ajude. Que esse servo sofredor, no qual essa semana a gente vai acompanhando o seu sofrimento, ajude também a nós. A sermos servos. A confiarmos nesse Deus, que nos chama desde o ventre materno. E podemos também ser para os outros. Luz. Luz que indica o caminho. Luz que nos faz ver qual é a estrada certa. Sejamos também nós, meu irmão e minha irmã, luz para quem mais precisa de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto